Major Ruda Leite que está conosco nessa manhã, nessa cobertura especial aí dessa operação, nós vamos conversar ao vivo agora aqui na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, no aplicativo Band Play, no Jornal Gente, com o promotor de justiça Lincoln Gakia, que comandou essas investigações, ontem deu esclarecimentos para a imprensa e hoje está ao vivo conosco aqui para trazer mais detalhes dessa investigação. O senhor já tinha alertado nesse programa aqui a ligação do PCC com contratos públicos. Claro que naquele momento não podia dizer, até porque daria ali a letra para os criminosos daquilo que estava sendo investigado. Mas é muito preocupante, hein, doutor Lincoln? A gente vê que o crime organizado está infiltrado em licitações do poder público como esse do esquema de ônibus aqui em São Paulo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês novamente. Realmente muito preocupante, né? Eu venho, infelizmente, eu venho classificando o PCC já como organização criminosa de matiz mafiosa, né? Justamente porque além da atuação transnacional, além dela estar presente em todos os estados do Brasil, tem uma conformação de uma grande empresa, ela tem essa característica que é a infiltração nos poderes do Estado, como as máfias, não é? E a gente tinha essa suspeita, mas com essas investigações nós conseguimos comprovar, né, de maneira muito robusta, que o PCC, infelizmente, ele tomou conta do conselho diretivo dessas empresas de ônibus, ganhou licitações importantes na capital metropolitana, na região metropolitana de São Paulo, e é responsável aí, né, apenas nessas duas empresas, por 25% do transporte da população paulista. A gente está falando de 700 mil pessoas que são transportadas diariamente por essas empresas. Doutor Lincoln, aqui é muito bom dia. Bem-vindo para o nosso programa mais uma vez. Fiz parabéns aí pela atuação, viu, que nos deixa a todos os cidadãos muito orgulhosos da atuação do Ministério Público e da sua atuação em particular. Eu queria saber, queria que o senhor nos contasse detalhes de como se dava esse relacionamento, na prática, no dia a dia, como se dava essa relação de mando do PCC na gestão das empresas, se havia reuniões entre os diretores das empresas e os integrantes da quadrilha, como era repassado, porque isso aí era tudo para lavar dinheiro, né, como é que se dava esse trânsito de dinheiro sujo, enfim, se pudesse nos dar detalhes dessa ação criminosa, por favor. Bom, eu vou, na verdade, muitos detalhes eu não vou poder passar, esses processos estão sob sigilo, mas em linha geral, nas duas empresas, aconteceu o seguinte, lá atrás, quando houve uma grande greve de ônibus nos anos 2000 em São Paulo, a prefeitura contratou emergencialmente perueiros, né, para realizar esse transporte, vieram as vans e esses criminosos aí ligados ao PCC, eles acharam que era um bom local, um bom ramo de negócio para investir e entraram nesse ramo lá na época ainda dos perueiros, né, e esses perueiros se associaram em cooperativas e hoje, com a legislação municipal, se transformaram em SA's, né, em grandes empresas. empresas, muitos desses cooperados foram extorquidos, foram ameaçados e foram expulsos até dessas empresas e importantes líderes da facção criminosa que já estavam presentes na nossa investigação, foi a Operação Sharks, que é aquela que nós comprovamos que o PCC mandou um bilhão e duzentos milhões de reais para o Paraguai aí entre 2019 e 2020, grande parte dos investigados ali eram diretores dessas duas empresas de ônibus. Então, isso nos levou a deflagrar essa investigação que comunhou ontem com a Operação Fim da Linha. Não havia propriamente uma reunião entre os diretores das empresas e integrantes do PCC, porque, como no caso da Upbus, por exemplo, a direção toda da empresa era de integrantes importantes do PCC, né, eles eram líderes. Nós estamos falando lá, por exemplo, só para deixar bem claro, em 2010 para 2011, eu prendi o Silvio Luiz, que é um dos sócios da Upbus, ele tem o apelido de Silvio Cebola, ou arrepiado, ele foi preso com meia tonelada de droga no pátio, né, no estacionamento da Qualibus, ou seja, da mesma empresa que hoje veio se tornar a Upbus, da qual ele é um dos principais acionistas. Então, eles não se comunicavam diariamente com outros líderes do PCC, na verdade, eles estavam lá fazendo a própria gestão do crime organizado dentro dessas empresas. 70% do movimento dos ônibus é engenheiro, PIX, né, muito bom para lavar dinheiro. E também eles recebem a remuneração, recebem a subvenção da Prefeitura Municipal. O ano passado, a Prefeitura pagou em subvenção mais de 5 bilhões a essas empresas, não só as duas investigadas, mas as empresas que exercem essa função delegada pelo Poder Público. Dr. Lincoln, olha, prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, e a gente não cansa de elogiar o trabalho do senhor, precisa ser muito aplaudido porque o senhor tem muita coragem. Eu e o Claudio, inclusive, comentamos sobre essa sua coragem, o senhor que abriu mão da vida pessoal do senhor, o senhor que tem família, o Claudio até brincou que o senhor não pode nem pescar porque o senhor entrou numa cruzada contra o crime. mas o senhor está do lado certo da história. O mesmo, a gente não pode dizer de outras pessoas, da estrutura que combate o crime organizado. Como é que, Dr. Lincoln, é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta importante, que como cidadã brasileira, né, e eu tenho a minha família aí, é muito importante a gente saber pra termos de segurança. Como é que se mata no ninho esses maus policiais, essas pessoas que estão prestando concurso pra entrar na polícia, gente que já é ligada ao crime organizado e que está se infiltrando em várias organizações, o transporte é apenas um exemplo. Como é que a gente cria mais doutores Lincolns por aí? Olha, eu creio que com educação, com bons laços familiares, com base familiar, né, que a gente está perdendo nesse país. Mas eu queria dizer, quando eu falo em máfia, eu não falo assim porque eu acho que o PCT está se tornando uma máfia. Na verdade, ele possui todos os requisitos, né, que os doutrinadores exigem pra que se configure uma organização criminosa do tipo mafioso. E um dos mais importantes, além da infiltração nos poderes do Estado, é a corrupção dos agentes públicos. Em toda organização mafiosa, ela só vai florescer se houver algum tipo de corrupção de agente público. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, tivemos casos gravíssimos no Poder Judiciário, inclusive no Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, há anos atrás. Aliás, já tivemos tentativa de infiltração no Ministério Público, nas polícias, né, não é nenhum demérito, nenhuma crítica às polícias, quando a gente fala que existe a corrupção policial, claro, tem muitos bons policiais, mas é porque a polícia está na linha de frente, né, o primeiro a ter o contato com o criminoso é o policial. Então, eles normalmente vão procurar realmente esse tipo de simbiose, de infiltração com o poder público, de corrupção, porque senão eles não conseguem crescer, né, vai precisar que em algum momento algum servidor público colabore com eles, ou fazendo vista grossa, se omitindo, ou mesmo com alguma ação mais deliberada, né, pra auxiliar essas investigações. Eu acho que a gente tem que fazer, primeiro, né, as instituições precisam funcionar, né, eu, na verdade, estou coordenando essa operação, mas por trás de mim tem outros colegas valorosos do Ministério Público, tivemos apoio inestimável da Receita Federal, do CAD, porque a gente está tratando de uma investigação que pode, há indícios de ter cartelização na distribuição dessas linhas, né, na participação dessas licitações, por parte de outras empresas também ligadas ao crime organizado. Tivemos aí o apoio também da Polícia Civil a outras investigações que a Polícia Civil está tocando em relativo a outras empresas, que a gente está acompanhando. Então, a gente precisa estar unido, não é? A gente precisa estar integrado, agir de maneira coordenada, porque a gente consegue superar essas dificuldades, inclusive a da corrupção. Eu acredito que as instituições precisam também se depurar internamente, né, e como eu disse, nenhuma instituição está livre disso, nem mesmo no Ministério Público, Poder Judiciário e os demais poderes, mas é preciso que a gente dê um basta nisso tudo e que agimos de maneira integrada e coordenada, né. É um exemplo perfeito de coordenação e de integração que deu certo a operação de ontem. Doutor Lincoln, esse caso de ontem choca pelo tamanho, pelo fato de que mexe com transporte de vidas, não é? São milhões de pessoas que todos os dias, segundo a investigação do Ministério Público, estão ainda para cima e para baixo em empresas operadas pelo PCC. Mas choca também porque o transporte público é um serviço concedido, não é? E pela investigação isso é algo que já se arrasta por várias gestões, vários prefeitos na cidade de São Paulo. Pelo que a investigação apurou, o poder público, o agente público, nesse caso, ele teve algum tipo de participação também na entrada do crime organizado nessas empresas? Foi leniente, foi conivente ou também foi vítima, assim como todos nós? Olha, o poder público em si, o Estado foi vítima, evidentemente, né? Agora, os integrantes aí de gestões que passaram durante décadas, me parece que foram no mínimo negligentes, né? Talvez uma, em alguns casos de algumas empresas, uma busca rápida no Google já nos diria quem são os sócios dessas empresas. Para vocês terem uma ideia, no caso da AppBus, a investigação, uma das investigações começou porque aquele criminoso, um grande narcotraficante conhecido pelo apelido de Anselmo Cara Preta, foi assassinado em São Paulo por conta de desvio de criptomoedas. Quando pegaram a identidade dele falsa, ele era um dos principais acionistas da AppBus, né? Tanto ele, quanto pai, familiares, esse Silvio Cebola, nós prendemos ele com droga e dinheiro no pátio da empresa em 2010, em 2024, ele está foragido e é um dos principais acionistas a empresa também, através, né, de parentes. Então, assim, me parece que nós vamos ter que ter uma espécie de complice no setor público. Assim como as grandes empresas após a Lava Jato, vejam, né, essas empresas que acabaram sendo atingidas pela Lava Jato, todas elas criaram o setor de complice, que justamente é para prevenir até que o mau uso, a má gestão da empresa faça com que cometam crimes e haja prejuízo. Agora, no setor público, num setor de transporte urbano, que é essencial, nós estamos falando de um setor essencial para o serviço público para o cidadão, não pode parar. Imagina se o transporte público parar em São Paulo. Nós vamos ter um efeito cadeia, é possível que o país pare, né? São Paulo é o centro nervoso do Brasil. Então, esse tipo de negócio não pode estar na mão do crime organizado, né? Então, para além do processo, tá, eu quero deixar isso bem claro, nós tivemos aí, às vezes, não foi muito bem percebida algumas medidas que nós tomamos ontem, porque elas são extremamente jurídicas, né? Mas eu vou tentar simplificar. Foram duas medidas inéditas que foram tomadas ontem pelo Ministério Público. na operação de ontem. A primeira delas é usar a nosso favor a lei de licitações. Nós conseguimos obrigar a Prefeitura a intervir nessas duas empresas, assumir a gestão da empresa. Isso foi uma ordem judicial que nós pedimos, isso está na lei de licitação pública, e nós pedimos na cautelar que houvesse uma intervenção. Por quê? Porque nós não podíamos simplesmente fechar a empresa. Uma delas tem 1.200 ônibus, né? Ela é responsável, como eu disse, pelo transporte de mais de 600 mil passageiros por dia. A outra tem quase 200 ônibus. Então, juntando as duas, 25% do transporte. De um lado, eu não posso permitir que esses criminosos continuem a receber do poder público. Por outro lado, eu não posso prejudicar a população e os empregados da empresa, que não tem nada a ver com a direção. Então, a gente afastou os diretores da empresa, também uma medida inédita, nos dois casos. E nós conseguimos, nos dois casos, uma liminar para que a Prefeitura fosse obrigada, assim como fez, abaixar um decreto e intervir nessas empresas. Ao final da intervenção, de duas uma, ou se saneia a empresa, nomeia novos diretores, estirpa os criminosos daquela empresa, ou então vai se anular essa concessão, e aí abre uma nova licitação para que uma empresa lícita venha participar desse negócio. Porque não pode reparar o serviço. Rapidinho aqui, que o nosso tempo é curto, mas o senhor falou aqui durante a entrevista em lavagem de dinheiro pela modalidade PIX. Dá para lavar dinheiro sem dinheiro vivo hoje? Dá para lavar de todas as maneiras, né? Porque, veja bem, a questão é você ter um grande valor em dinheiro que veio do narcotráfico, veio desses grandes roubos a banco, e você não poder usar esse dinheiro. Então, você precisa, de alguma maneira, branquear esse dinheiro. Então, as empresas de ônibus, claro, a gente tem também, a investigação pode chegar na manipulação de bilhetes, etc., porque a gente tem notícia até de ônibus circulando vazio. A prefeitura paga, em média, 50 mil por cada ônibus rodando em São Paulo, para a empresa. Então, para a organização criminosa, é duplamente vantajosa. Você pode pegar um recurso ilícito e jogar ali, dizer que aquilo é um movimento do ônibus, da receita que você consegue do ônibus, e você também recebe o dinheiro do poder público, porque é um serviço que é concedido, né? Então, você recebe ali a subvenção do poder público. É duplamente vantajoso. Dá para lavar dinheiro utilizando PIX, dá para fazer uma série de manobras. Infelizmente, a gente tem outras investigações envolvendo Fintechs, por exemplo, que são os bancos digitais, mais de 1.900 bancos digitais, que estão, na minha opinião, à margem de qualquer fiscalização. Nós temos as FIPS, Fundo de Investimento Privado, que ninguém falou ainda, mas logo vocês vão ter acesso a investigações que comprovam que o crime organizado está investindo também em construtoras através de FIPS. Você não precisa se identificar, né? Você faz parte desses financiadores de obras, inclusive, às vezes, até de conjuntos habitacionais e que são parcialmente financiados pelo governo, através do Minha Casa e Minha Vida. Então, uma parte pode ser da FIPS, outra do governo. Então, a gente precisa tratar isso com muito carinho e dizer, só para finalizar, o que aconteceu na Itália nos anos 80 está acontecendo e se repetindo no Brasil agora. Então, é uma máfia brasileira que está entrando e se infiltrando nos poderes do Estado. Doutor Lincoln, ontem aqui o programa informou que essas empresas receberam a concessão, anos atrás, na gestão do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo. Há algum indício de que pessoas daquela gestão, daquela administração, ao conceder, ao, enfim, assinar esse contrato com as empresas que agora a gente vê são ligadas ao PCC, há algum indício de ligação, de alguma relação promíscua ali? Ou também aquelas pessoas foram enganadas? Olha, a gente analisou bastante a fundo, inclusive a mudança da legislação que tornou as cooperativas empresas legalizadas, SAs. Me parece que, no primeiro momento, foi no sentido de dar legalidade àqueles antigos perueiros. Mas, no nosso país, há sempre uma engenhosidade do crime. Muitos contadores foram contratados aí para fazer o crime entrar nesse negócio que é listo. Nós não temos nenhuma informação das gestões passadas nem da atual. E detalhe também, nesse ramo de atividade, quando o PCC está no meio, as testemunhas desaparecem. A gente tem que trabalhar mais com documentação, com movimentação financeira. A gente tem indícios aí, muitas pessoas falam, mas ninguém quer colocar nada no papel. Olha, pode envolver um servidor, pode envolver um político, mas nada de concreto por enquanto. Eu acredito que com a operação, talvez, alguma coisa venha à tona e a gente pode prosseguir nesse sentido. Doutor Lincoln, para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor sobre relação de uma investigação como essa, longa, difícil, com redes sociais. É o assunto que está hoje no dia, não é? Regulamentação das redes sociais, mais uma vez o assunto sendo debatido no Congresso. Como que é a relação entre o Ministério Público e as redes sociais quando há a solicitação de algum tipo de informação que pode estar ali sendo abrigado ou usado pelo crime organizado nessas redes? Isso é acessível? Como que isso funciona? Olha, eu acho que o país precisa, é claro, eu acho que todo setor novo precisa de regulamentação, claro, preservando a liberdade de expressão, livre manifestação. Então, nós atendemos aqui, sempre que possível, os pedidos que não são feitos, a questão de transparência, a questão de manter o direito de defesa rígido, mas o crime organizado também está acompanhando e se manifesta através de redes sociais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí na utilização dessas redes, mas eu creio que o setor precisa de alguma regulamentação. Ele não pode ter cerceamento por parte do Estado, né? Mas alguma regulamentação há de ser imposta, assim como já existe na Inglaterra e em outros países. Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gackier, que comandou esta operação, que detectou a influência do crime organizado em contratos de ônibus de São Paulo para lavagem de dinheiro. Muito obrigado aí pela entrevista, grande abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade aqui no Jornal Gente. Obrigado, um abraço a todos vocês. Bom dia.